E rapaziada de boa, aqui é o Rafa e hoje eu tô trazendo um videozinho pra vocês aí Que hoje eu vou tá mostrando minha conta, né, que muitas pessoas perguntam aí pra mim O que que tem na minha conta, né, quantos skins eu tenho Então eu vou tá mostrando pra vocês hoje, mas aproveitando que a gente já tá falando de skin Se vocês aí puderem vir na loja de itens, quando for comprar alguma skin E puderem me apoiar, meu código é RafaLegend1 Vocês vão tá te dando demais, beleza rapaziada? Então, bora ver quantos skins eu tenho aí, né A maioria do pessoal aí que me acompanha em lives e também em vídeo já sabe quanto eu tenho, né mano Mas agora eu vou mostrar mais detalhadamente pra vocês Então, basicamente eu tô com 576 skins Então agora eu vou passar rapidinho pra vocês aí, cada uma delas Senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Então eu vou mostrar minhas skins Mochila eu vou passar rapidinho, né, porque dá pra ter uma base já se eu tenho a skin Obviamente eu vou ter a mochila, né, a não ser que ela não tenha uma própria mochila E também as picaretas eu vou tá mostrando e as danças, né Então eu vou começar aqui pela Cavaleira Rubra, né mano Cavaleira Rubra congelada aí, que ela é do primeiro pacote lá da temporada 7 Que veio, né, com as skins de inverno, né mano? Veio o corvo, guarda do amor congelado E o embananado que foi de graça aí, né Aí vindo as skins sombrias, a gente tem a Ark das Sombras Ave das Sombras, né As versões aí, né, daqueles pacotes que vinham Caveirinha, Monarca, que ela é daquele pacote que vinha 25 níveis juntos, sabe? Que você tinha que pegar no mapa os níveis Bem da hora essa skinzinha aqui, ó O estilo dela dourado também tenho É, Rubi das Sombras, que também é de graça, né Sombra perfeita Aquaman Arlequina Eu tenho bastante skin da DC até Arlequina renascida Arqueiro verde Clark quente Era venenosa Mutano Coringa Ravena renascida Na minha opinião, se a Ravena não tivesse, sei lá, um estilo Se ela tivesse um estilo pra tirar essa capa, ia ficar muito da hora, mano Comenta aí o que vocês acham da skin da Ravena, rapaziada Gosto também muito da Mulher Gato, mano Mulher Gato é uma das skins que eu já usei muito aí, mano Mulher Maravilha, né O nome dela tá em inglês, não sei porquê Mulher Gato Zero também aí, ó E agora partindo pra skin do Gloop, sim Eu comprei esse pacote de 2 mil V-Bucks Vem a Bandoleira Gloop Jones e Gloop E o Leviathan E o Glooposo, né, que é do Passe Agora vindo aqui pra skins ícones Temos o Aliay O Anderson Paak Ariana Grande A outra Ariana Grande, né, na versão do Alien O Bruno Mars Chica Cloaking Harry Kane J Balvin Skin é muito da hora, mano Lachlan Lazar Bean A Loserfruity O Marcus Reus Ou Reus, não sei como que é o nome certo dele A Marsha A Naomi Osaka, né, que é a tenista Que tem duas skins dela, né Eu acho que eles poderiam fazer só uma na versão Mas como tem duas, tá bom, né A gente aceita Vou ter uma Neymarzone aí também, né, mano Agora partindo pra série Lava Tem bastante série diferenciada ainda Antes da gente chegar na lendária, épica Então, cê é louco, mano Muita skin aí pela frente Então, começando pelo cão de combate aí De lava, né A Renegade A Valkyria Kuno Lorde Chamuscado Presságio Vulcânico Que também é do pacote da Ark E também do... Qual era a outra skin que vinha com ele? Que eu acabei de esquecer Ah, a Roqueira A Roqueira do Cubo Também tem o Ragnarok Vulcânico E essa skin que também deu de graça aí Agora pra série Lenda dos Jogos Temos a Alloy Tenho também o Blanca Tenho todas as skins do Street Fighter Que é a Kemi Chun-Li A Eivor E eu não sei falar isso daqui Mas é do Assassin's Creed O Ezio, né O Gael A Jinx A Lara Croft Master Chief Que eu peguei ele no estilo Que você consegue ir jogando tanto No Xbox Cloud Gaming Ou também no Xbox Eu tenho Xbox que dá pra esgatar O Ryu A Sakura E a Vido Arcane, né Agora vamos vir pra parte da Marvel Que a parte da Marvel tem bastante coisa Então começando pelo Deadpool Abraço Pool Cable Carnificina Client Burton Corvo Pool Dominó Doutor Estranho Doutor Estranho Quase que eu falei Doutor Estranho No Doutor Estranho Duende Verde Ed Brock Nossa Você é louco? Eu deixei o jogo no Epic Pra eu mostrar com mais detalhes a skin Nossa Eu normalmente não jogo com o jogo no Epic Olha os detalhes da skin, mano Agora que eu fui reparar Tem a Feiticeira Escarlate, né Que é a Wanda A Fênix Negra O Gambit Gamora Gatuno Groot Homem-Aranha Homem-Aranha No Home, né Homem-Aranha Zero Que esse daqui é a da história em quadrinho Mas também tá na loja aí, né Jennifer Walters Kate by Shop Loki A Mary Jane Mística MJ Poderosa Thor Psylocke Surfice Prateado Tempestade Thor O outro Thor Tony Stark A Vampira, né mano Viúva Negra Wolverine E o Wolverine É do clube Que tá de agora, né Agora na parte do cubo Temos o Guarda do Amor Caído A Corde Forte Que eu falei do pack de 100 lá Que hoje em dia Ele não custa mais 100 reais, né Ele veio com desconto muito bom aí Eu dei azar de pagar 100 reais nele, né Tem a Bombardeira Sombria Cavaleira Rubra Sombria A Caveirinha Sombria, mano Que essa daqui é uma das minhas skins favoritas, mano Então comenta aqui o que vocês acham dessa skin, rapaziada Vou mostrar aqui depois Todas as skins exclusivas que eu tenho E comentem entre elas qual você prefere, beleza, mano Então E já vai deixando o likezão E se inscreve no canal Pra não tá perdendo nenhum vídeo Também ativa o sininho aí, rapaziada É... Continuando, né Temos o Coringa Sombrio Temos o Jonesy Sombrio Eu não gosto muito da skin Acho que eu na verdade nunca usei essa skin Mas ele é legalzinho Rex Sombrio A skin é legal, mano A mochila dela também é muito da hora Triceratops Sombria também E agora vamos pra skin do Star Wars Eu não gosto muito de Star Wars Então eu só tenho mais de passe E duas do pacote que veio E a Rey, né, mano Então Temos aí o Mandaloriano Darth Vader A Fennec Shand O... O Chewbacca, né, mano Porque o Chewbacca é da hora, velho A skin aqui é muito da hora E a Rey, mano A Rey, dentre aquelas que veio junto com ela Eu prefiro a Rey, mano Muito da hora ela E agora finalmente vamos partir Pra skin lendária, mano Eu vou tá dando uma acelerada, rapaziada Porque tem muita skin ainda, viu Olha aqui onde tá a abinha Então, começando pelo Algoz Algoz do Pináculo Ali Ancestral Aracne Arque Atemporal Atemporal Assombrado Atiranoses Galaxy Abravura Calamidade Carboneto Cavaleira Eterna Cavaleira Rubra Cavaleiro Supremo Muito Cavaleiro Que isso Cavaleira Aranha Cintilante Congelamento Coração Negro Corvo Criterion Dançarina Dínamo Destino Devastação A Maya, né Já fala o nome inteiro dela Estalido Fusão Galáxia Glow Aí, ó Glow, rapaziada Nossa, ela fica muito Muito diferente também, né Rime Imaginária Instigadora Eu tenho todas as heróis também Se vocês forem me parar aí Eu, 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 literalmente Tenho todas as heróis femininas É, o Joey Chimera Líder da equipe rosa A Lince É, o Lupino Luxo Mira Essas que eu não gosto muito, não A Malícia Malick Mecanomestra do Abraço Menace Midas Midas Rex O Cientista O Fundação O Origem O Prisioneiro O Rei do Gelo Tudo com O O Visitante O Omega Pintura de Guerra Polaridade É, Predador Presságio Ragnarok Rainha do Cubo Paz Reação Ronin Rox Ruína Sentinela É, Singularidade Sorana Senhor Mordescadinha Nossa É muito skin, mano Torin Transcendental Trovoada Valkyria Vi Vingança E o Zenith Nossa, mano Muita skin lendária Depois, galera Comenta aí nos comentários Se vocês conseguirem contar Quantas skins eu tenho aqui, mano Se vocês contarem quantas skins eu tenho Comenta aí, velho Quantas skins lendárias eu tenho Quantas skins épicos eu tenho Porque Tem algumas skins que nem eu lembrava que eu tinha, mano Acelerada, né Agora chegando na parte do épico A Dira Agente Corrupto Agente Duplo do Caos Agente Embananado Agente Jonesy Além A Rubi Do Jordan Andarilha Praiana André Aracne Armando Metralha Artilheira de Engibre As Essa menininha da ginástica A Cina do Cubo A Galaxy A Galaxy falsificada, né, mano Atacante Atenta Atacante Azul Atacante do Cume Atacante Nebulosa Atacante Vermelho Atacante Aurora Já pensei que era até atacante Banshee Bela Nozes A Tomatona aqui Bia Bocarra Bola Preta X Bola Branca Bombardeira Bombardeira Surfista Bombardeira Tempestilar Boxeadora Brasa Brilho Brutos Caça Tempestades Caçadora Castor Tesouros E a Cala Fria Capitã Customizada Essa skin aqui, mano Eu já usei bastante ela Hoje em dia eu não uso mais, mano Mas é muito hora que você consegue usar Todo o seu envelopamento nela, né, velho Muito brabo É... Cascavel, continuando, né Castor Catrina Cavaleiro Ômega Xane Chapeuzinha Chapeuzinha de Verão Charlotte Charlotte Ceifadora Chave Mestra Chavoso Chefe Carnudo Clow Fraser Chocoelhinho Cicuta Cobalto Cocó É... Comandante da Forças Mech Comando Nevado Copiloto Coração de Pedra Crepúsculo Crepúsculo da Meia Noite Coringa Agente Duplo Nossa, oito skin, mano Darko Defensora da Forças Mech Deimos DM Desbravador Praiano Que a skin também é exclusiva, né Ela é da Intel Diva da Festa DJ Além Domínio Doutor Sloane Dribble Elmira Bananão Ó, todos os... A maioria dos Bananão eu tenho Só não tenho o... Que é Caveira Se eu não me engano Eu não sei se falta mais algum Mas eu tenho quase todos Se eu não me engano É... Eriça Espinhos do Amor Fofo Peraí Fofo Tosado Nossa, agora que fui reparar no nome dele Feixe Noturno Fedra Stratos Estileira Esteban Crinabela, né O Cavalão Gara Gavião Guerreiro Geada Geométrico Gomes de Mascar Guardiã Amara Homem dos Doze Esse skin aqui também é muito da hora, mano Hinata A Reidy Hassivate Gudimon A Guerreira da Colina O Alenzão Inversa, né Que é o Versa, né Itachi JB Shimpansky Dionys Bunker Mergulhador Core Infiltrada Core Normal Condor Kari Kakashi Hataki Jules Ladourada Lexa Llamano Llaminha Líder da Equipe Mech Líder do Esquadrão Lobalebre Lord X Lutadora Coelhinha Luz Estelar Luz Negra Lyra Mariana Marreta Maeve Mestre Magnata Mestre Magnata É, duas Mestre Magnata, né, mano? Então Eu tava pensando em comprar todas, assim Mas acho que não vale muito a pena Porque eu uso a mesma skin, né, véi? Meow Mechon Mechon Midas Moitinha Moneta Aminando Corvo Naruto Tom Holland Nora Nocaute É, o Devastação Lobo Ardente Oceano Operações Secretas Origem do Caos Oro Orochimaru Panqueco Passageiro Sortudo Patife Patinadora Perigosa Patrulheira Carne e Sol Pau a Trades Peixotum A Peste E a... Eu não sei como eu posso chamar a skin Mas chamar a pijaminha aí É... Pivô Protetora Ramirez Ras Contra Corrente Rebote Recruta Reese René Rick Sanches Rolezeiro Rosa Sabina Sakura Papai Noel O Sasuke Sayara Selvageria Xanta Sierra Silenciolas Gente Dupla Siona Sky Sky de Verão Sloane Soberana dos Brilhos Sombra A Estrelinha Sunny Atacara Tarana Técnica Técnica Torta O Lauro Lhama O Tenente Temático Tenetina Topzera Tracy Trapalhadas Que também é muito da hora, mano Por ser de clube, hein? Trogue Essa daqui, mano Essa daqui Essa é louca Ela é muito estranha Essa herói aqui, mano Continuando pela Tsuki Vega Ventura Vindicta Voyager Eterno Willow Zé Abóbora Zoe Zoe Ponte Tropical Que é do pacote verão Zig E agora vamos chegar pra skins raras, né, mano? Skin rara eu não tenho muito, ó Dá uma olhada aí Antes de eu começar a mostrar todas, ó Na verdade Nossa, na verdade eu tenho bastante, pra falar a verdade Então bora ver aí, né? Bora começar aqui, então Pela Ababorina Gamer, que é do Balenciaga Caveirinha normal, né? Centurião Cheinha Essa skin aqui é muito meme, mano Shigusa Comando Carbono Corvina Críptico Dark Demolidora Empoeirada Dentada Dócio Dínamo Dínamo Diva Diamante Dizzy Doguinho na moda Dribuladora Decomposta Dribuladora Dinâmica Se vocês perceberam Eu também tenho todas as jogadoras, tá, rapaziada? E eu só tenho uma da Zumbi E eu me arrependo de ter comprado ela Porque, na minha opinião, a normal é muito mais legal Continuando pela Estelar aqui Esquadrão Esfria Eskelemara Estelar das Antigas A Esvoaçante Faísca Flocada Foco Fofo Friorenta Careca Careca Cabeludo A Guarda Caveira Guerreira Glacial Halley Hans Diamante Harmonizadora Ione Iris As Duas Isabela e de Graça Jogadora Jornada X Perigo Joyce Julis Complexa Kira Laguna Outra jogadora Líder da equipe azul Lila Magnata Margo Da skin do Free Fortnite Mandarina Medicina X Toxina Medley Megumi Miausculo Animado Mika Minjong Nossa, eu não sabia que o nome da skin era assim Minjong Navalha Ofuscante Operação Snorkel Orin Pantera Patrulheiro dos Pontos Peixotinho Peixoto Ilugal Peixoto de Batalha Peppertorn Perita Pescadora Pilota Pilota da Jade Prodígio Quebra Mar Rainha de Copas Essa skin aqui Eu nunca vi ninguém usando ela, mano Então, se você tem ela aí Fala aí nos comentários, mano Porque eu realmente nunca vi ninguém jogando com ela Nunca vi nenhum streamer jogando com ela também É incrível Essa skin aqui Tem gente que nem deve saber que ela existe, mano Continuando pelo Rastreador Reina Respingarda Roseto Rubi Calçadão Ruptura Safari O Salsicha Shifu Sika Silenciosa Sirene Sorina Sr. Labyrinthon Seed Terra Tez Tigresa Tia Traíra Trajetória Trilogia Tsuki O Pescador Já chama o cara de Peixoto, mano Vitória Iyuki Zoe Abalo Zona de Calor E Zona de Perigo Que é a skin que é do pacote Zone Wars, né Agora vamos chegar para as skins verdes, né Da raridade em comum Então, começando aí pela Elfinha As skins do Chapolin Eu também tenho todas as skins do Chapolin, tá, rapaziada Então, fica ligado aí Arrasa Coração Artilheira Bruta Atacante Alegre Atitude Colorida Bala no Alvo Banshee Do pacote dos Defaults Batedora da Selva Brisa Energética Caçadora de Cabeças, né Red Hunter Caçadora de Tesouros Capitã Colorada Coeliza Comandante Scarlet Defensora Colorada Essa daqui foi minha primeira skin do jogo Então, essa skin aqui já tem história, mano Cê é louco, mano Dominadora do Deserto Eco da Andarilha do Vento Que foi aquela skin Para anunciar, se eu não me engano A placa de vídeo, né, mano Eu não lembro ao certo Mas tá aí essa skin aí Escorpião Especialista em Lampejos Explosões de Cor A outra Default Guarda Estrelada Guarda Natalino Guerreira Colorada A skin da World Cup, né, mano Essa skin que nunca mais vai voltar Pelo que o Forte diz, né Eu acredito que nunca mais vai voltar mesmo, né Porque Eles deixaram bem claro, né Ó, World Cup 2019 Então Não faz muito sentido voltar, né A skin da Ferrari Jade Vermelha Jones e Naufrago Nossa, Naufrago? Que isso É, Jones e Naufrago Lebrina Lola Luz Noturnas Magnolia Maníaca Melody Mergulhadora Cristal Mestra das Tacadas Operações Natalinas Orelha Patrulheira Colorida Patrulheira da Pintura Patrulheira dos Passes Raio Raio Reluzente Ramírez Renegada Reservado Saltitana Saqueadora Marcada Sargenta Trevo Verde Estela Supervisora de Screen Age Taxímetra Triunfo do FNCS Skin do FNCS E o Vitor Ririoso O Vitorioso Então Aqui foram as skins Rapaziada Eu vou dar uma passada Rápida Então se você quiser Ver alguma mochila Específica Dá uma pausada Ó Só pra mostrar pra vocês Tipo Algumas mochilas Que não deu pra ver Com o skin Por exemplo É do Among Us Deixa eu ver Alguma outra mochila Também Aqui ó Essa skin aqui Também da Skin da Caveira Exclusiva Vamos passar lá pro final Que tem uma mochila Específica Que eu quero mostrar Pra vocês também Deixa eu ver se eu acho ela Acho que eu já passei É mais fácil Eu pesquisar Pra quem pergunta Eu tenho o balde de ferrugem Pra quem não sabe Essa mochila é a mochila Da Renegade Então Essa mochila é bem rara Aí mano Ó Uma passada rápida Aí pra vocês verem Ó Várias mochilas Mesmo Acho que tem Ó Eu tô com 509 mochilas Opa É isso mano Agora bora Pras picaretas Velho Picareta também Eu tenho várias Picaretas da hora Ó Então eu também Vou tá dando uma passada Assim rapaziada Vou mostrar mais Algumas específicas Que eu acho mais legal Né Porque Por exemplo A lua de box Do arqueiro Essas picaretas assim Não são tão legais Assim sabe Então Acho que Sabe Dá pra você já ter uma ideia Pela foto Tá ligado Por exemplo Machado de gancho Essa picareta é diferenciada Ela é bem da hora mano A manchado Da Mulher Maravilha Aqui ó Vindo aqui pra parte Série ícones Temos a A do Lachlan A do Do J Balvin Sabe Todas as skins que eu tenho lá Eu tenho a picareta mano Agora vindo pra série jogos Aqui tem várias também Tem do Arkane Tem É Essa daqui é de qual Que eu não lembro mesmo Ixi Agora Fugiu minha memória O bastão boca É uma picareta muito da hora mano A luva do Hulk Que eu não consegui pegar de graça Tive que pedir pra um amigo Me mandar mano Mó rolê Essa picareta aqui também é legal Aí passando mais pra baixo É como essas épicas né Tem a do Unicórnio Eu tenho também A Machado Doce A do Presságio O Tubarão Esquicareta E agora Chegando aqui pra As picaretas raras né Tem a A picareta da Kari Tem a do Corvo A Foice Essa daqui do Rick and War Que é bem da hora mano Faz tempo que ela não volta na loja né Galho Gélido Golpeadora Renegada Tô mostrando mais as que eu curto mesmo Beleza Essa daqui foi a minha primeira picareta Primeira que eu comprei Mas eu me arrependo Porque em vez de eu ter comprado Essa picareta Eu poderia ter comprado O passe da temporada 3 né Que pra quem não sabe Eu comecei a jogar no passe Da temporada 3 Do capítulo 1 Então Se eu tivesse comprado o passe Acho que eu Teria Me dado muito melhor Do que com essa picareta aqui Que eu hoje em dia Nem uso mais Machado espectral Machado vibrante E É isso rapaziada A maioria das picaretas da hora aí ó Essa picareta é do mesmo estilo Da do Hulk A varinha estelar né Que não pode faltar É isso ó Algumas verdes Tipo a golfereta A sortuda Quebra gelo Essa dos pompons também É bem da hora mano Agora bora vir aqui Pros gliders Glider eu Não compro muito Sabe Mas Quando vem um pacote Um dos que eu mais gosto É o Numbola É Que é esse dragão Muito da hora aí né mano Essa da Ariana Grande É legal O cavalo também Do Borderlands O A liaminha Que é o dragão córneo Cerbero Esse Esse bichão aqui Falcão É Vamos ver aqui mais O que que a gente tem Tem a Kurama Esse glider é legal Aviãozinho de papel Também é da hora A do Peixoto é muito boa Mano Quem não curte esse glider aqui hein Rapaziada Essa é legal também Eu gosto dela Não sei porquê Acho que é porque Tem a carpa aí né mano Acho bem diferenciada Nossa Esse glider aqui mano Você é louco véi Esse glider aqui é muito estranho Agora verde não tem muita diferenciada Tem mais ou menos o mesmo estilo E aqui Eu tenho todos os guarda-chuvas A partir da temporada 3 Acho que se eu não me engano O único que eu não tenho É o do Mandaloriano Que você tinha que completar um evento lá E eu acabei não conseguindo jogar Então é isso rapaziada Os gliders As dancinhas Eu tenho várias ícones Que eu acho que São as que eu mais compro Porque Antes de lançar as ícones Eu não comprava tanta dança Olha o tanto de dança Que eu tenho rapaziada Muita dança mesmo Agora eu vi na série dos jogos Eu não tenho muita coisa Marvel Marvel tem bastante Agora as épicas Tem bastante também Raras Raras tem muito O que mais rara é quase tudo Todas as coisas né Spray Agora pro verde Também tem muita coisa Tem algumas dancinhas aqui Que são bem da hora Fazer outfit Complementar aí Algum combo É isso mano Essas daqui são As dancinhas né velho Não tá Tá passando a dancinha da Macarena Mas não tá tocando odd Pra eu não tomar copyright Né rapaziada Porque Infelizmente tem Esse problema aí né mano E é isso Essa dancinha aqui É a mais rara do jogo né Então Então É com essa dancinha aqui Rapaziada Que eu vou me despedindo Ok Então Muito obrigado aí A todo mundo que assistiu Que deixou o like E Se vocês puderem Como eu já disse No início do vídeo Me apoia na loja Eu vou mostrar pra vocês Meu código de apoiador Meu código aí É RafaLegend1 Você não tá ajudando demais Beleza Então Muito obrigado galera Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau